17 é Bolsonaro O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 É Bolsonaro O Brasil é acima de tudo Brasil acima de todos Deus acima de todos Deus acima de todos Vote Bolsonaro, vote 17 O presidente é Bolsonaro É Bolsonaro Vote Bolsonaro, vote 17 Vote Bolsonaro, vote 17 O presidente é Bolsonaro É Bolsonaro Vote Bolsonaro, vote 17 Vote Brasil, vote 17 O presidente é não, voto 17 O presidente é o Brasil, vira com a 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro Não deixe no Brasil e na primeira é o Pará 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro É Bolsonaro! 17 é Bolsonaro, Bolsonaro é 17 é Bolsonaro É Bolsonaro! Chegou, chegou a hora contra o seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 é Bolsonaro Chegou, chegou a hora contra o seu dever O Brasil precisa de você Vote Bolsonaro, vote 17 é Bolsonaro Brasil acima de tudo Brasil acima de todos Deus acima de todos Deus acima de todos Vote Bolsonaro, vote 17 Já presidente é Bolsonaro É Bolsonaro! Vote Bolsonaro, vote 17 Muda o Brasil! Vote 17! Vote Bolsonaro, vote 17 Já presidente é Bolsonaro É Bolsonaro! Vote Bolsonaro, vote 17 Muda o Brasil! É Bolsonaro! Vem, vem, vem! 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 Legenda Adriana Zanotto